Oi, oi, gente! Não, você não leu errado o título desse vídeo. Começa agora o quadro Stand Up Ruim, estrelando Marcos Castro. Opa, Gustavo Stockler. E aí, pessoal? Boa noite, sou o Gustavo. E eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo que eu achei bem engraçada. Eu conheci uma loira, e loira geralmente é engraçada, né? Porque acontecem umas coisas estranhas com a loira, que é o seguinte. Ela tinha ido ao hospital e ela voltou depois do hospital pra parte do médico. E aí ela ficou confusa, ela falou assim, doutor, eu acabei de sair daqui, só que eu não entendi direito. É Capricórnio, é Sargentário? Ele falou assim, não, senhora, é câncer. Um forte abraço! Termina agora o quadro Stand Up Ruim, com Marcos Stockler e Gustavo Castro. Fala galera, aqui é o Rafa. Deixe seu like e se inscreva no canal.